E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e cara, o vídeo de hoje não fui eu que fiz, quem fez esse vídeo foi o João Pinheiro, o Twitter dele é arroba Rizolo, Rizolo com dois E's E pessoal, ele fez os meus melhores momentos no Rocket League, eu queria muito fazer isso, mas eu não tava arrumando tempo pra pegar esses melhores momentos, ele fez E eu espero que vocês gostem desses melhores momentos, porque eu acho que isso dá uma boa resumida em tudo que aconteceu em grandes, aliás, muitas coisas que aconteceram no Rocket League Mas teve live, teve mais um monte de coisa, mas eu acho que esse vídeo mostra um pouquinho de como foi essa nossa aventura aí jogando o Rocket League Eu acho que foi sempre muito interessante o Rocket League aqui no canal, e isso aí dá uma resumida legal Beleza, eu vou parar de falar que vocês querem ver o vídeo, eu tô atrasando, espero que gostem, não esqueçam de avaliar Muito obrigado aí, João Rizolo, pelo vídeo, ficou muito foda, realmente, tamo junto, molecada, é nóis, abraço, até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!